Hoje você vai compreender como que em apenas poucos anos a economia do Brasil irá para o ralo. Eu faço uma pergunta para você. Quando aplicarem as mesmas leis que estão aplicando nos Estados Unidos, na Califórnia, onde você pode roubar até 950 dólares e você não será punido. E isso vai chegar no Brasil? Você acha que o comerciante brasileiro que paga altos cargos tributários vai ficar mantendo o bandidinho roubando celular e televisão a rodo todo dia? Eu acho que não. Existe uma lei no satanismo que é implementada no comunismo e no socialismo que para ter a ordem tem que ter o caos. Então só vão conseguir implementar o verdadeiro comunismo, só vão conseguir implementar o verdadeiro socialismo ou o verdadeiro satanismo se o mundo tiver um caos, se o mundo clamar por um salvador. Então tem que destruir tudo. Tem que botar pai de família na cadeia e bandido solto. Tem que inverter todos os valores. Você tem que destruir o país por inteiro. Somente quando o país estiver na lama, na sarjeta, com gente comendo lixo e não só do pobre, mas até o multibilionário. Quando tiver todo mundo na lama, aí sim, todo mundo vai clamar o capeta. E aí eles vão entrar para poder entregar o pão com o diabo maçã. Ou você acha que o capeta vai ser um misericordioso. Nunca foi, nunca é e nunca será. Misericórdia só vem apenas do meu Criador. Então, infelizmente, você está vendo um vídeo que eu vou te mostrar, é um reflexo da impunidade nas leis no Brasil. Independente de esquerda, independente de direita, não estou criticando o seu partido político. Não estou com interesse em falar mal do bandido que você escolheu. Para mim, tanto faz, tanto fez. Esquerda e direita são dois braços da mesma moeda. Eu concordo para você que em 2022 eu escolhi o menos pior. Perfeito nunca teve, mas eu escolhi o menos pior. Mas, independente de partido político, o que acontece é que o mundo está embeirando ao caos. Não só o Brasil, mas o mundo também. E aí você vê o quê? Um vídeo onde pessoas entram numa loja, quebram tudo, levam objetos embora e não dá nada. E a polícia pode parar que não dá nada. Porque qualquer vez que a polícia prender, mesmo que a pessoa fique presa um dia, quando chegar o juiz, ele vai soltar. Porque ele vai considerar a pessoa como vítima da sociedade, coitadinho dele. E ainda vai por mim o policial. Que esse é o malvadão. Então, infelizmente, o policial já sabe disso, não faz nada. Ele nem vai atender a sua ocorrência. Olha só esse vídeo aqui. Vamos lá. Vamos só para você poder entender. É um letra discutindo. Discutindo aqui. Botou a mão numa televisão. Ela vem, pega a televisão e quebra a televisão. E ainda nem ocupa a televisão para frente. Gerando um prejuízo de pelo menos mil a dois mil reais para mais. Para o empresário, aquele que abriu aquele negócio. Fez isso. Não existe mais punição para vagabundo. Se você é trabalhador de família, você pode ser preso. Mas bandido? Não, bandido é solto. Ela vem. Pega uma outra televisão. Na mão. Sai da loja caminhando, campeão. Sai da loja caminhando. Sai da loja caminhando. Aí eu digo para você, meu irmão. Onde que as coisas vão parar? E olha que ainda, ainda não foi implementada aquela lei de pequenos furtos. Ainda não foi implementada. O que será? Você viu que antes do início do ano, de 2003, a partir do momento que ganhou tal presidente, o Serasa, do Rio de Janeiro, foi invadido. Algumas lojas foram invadidas e as pessoas começaram a furtar e não estavam nem aí. Agora, imagina quando tiver uma lei que favoreça essas pessoas. Imagina só quando tiver uma lei que favoreça esses pequenos furtos. E aí, Kioquiel? Sabe o que vai acontecer? O comerciante brasileiro, ele não é como o comerciante americano que tem grana. O comerciante brasileiro vai quebrar, cara. Se roubar 10 televisão desse cara, já queda. Porque, infelizmente, as altas cartas tributárias, infelizmente, você contrata um funcionário para ganhar R$1.200,00. O custo com esse funcionário é R$3.000,00, R$4.000,00, por conta do governo. O funcionário mesmo recebe só R$1.200,00. Mas o custo que esse funcionário tem perante a sua empresa é R$3.000,00, R$4.000,00. Então, o funcionário, muitas vezes, ele não tem caixa para aguentar 3, 4 meses para frente. Muitas vezes, o empresário, que eu peço perdão, ele tem caixa para aguentar 15 dias, 30 dias. Quantas vezes que você não ouviu falar, ó, o seu salário eu vou partilhar em duas vezes. Vou te dar, dia primeiro, uma parte dia 15. Por que o empresário está falando que vai te dar uma parte dia 15? Porque ele não tem dinheiro para dar, dia primeiro. Então, eles não têm um fluxo de caixa muito longo. Até porque, se tivesse um fluxo de caixa muito longo, o comerciante ia tomar. Então, basicamente, o empresário brasileiro é muito fragilizado. Qualquer interferência faz a empresa fechar. E quando você vê um monte de gente, isso vai chegar. Um monte de gente invadindo loja, roubando. No dia seguinte, está decretado falência. Não só o empresário vai fechar, como você que é funcionário, não vai receber o seu salário. Não vai receber nada. Porque o empresário vai decretar falência e vai falar, ó, toma loja lá. Eu não tenho mais dinheiro. Não tenho mais nada. Então, nós vamos chegar no momento onde, cada vez mais, haverá desemprego, desemprego, desemprego. Altos índices de inflação. Impunidade para vagabundo. Pai de família sendo caçado. E será assim. E aí, meu irmão, o mundo todo vai estar em chamas. O Brasil vai primeiro. Mas o mundo todo vai estar em chamas. E aí, eles sabem o que vai acontecer? As pessoas vão clamar o capeta. Vão clamar o capeta. Porque o capeta vai vir com comida, vai vir com água, vai vir com tudo. Então, eles criam um problema. Essa corja de depravados, velhos, caducos, que mandam no mundo pelas sombras. E ficam queimando na rua. Então, infelizmente, esses caras, eles não deixam a humanidade em paz. Não deixam a humanidade em paz. E aí, o que vai acontecer? Se deixassem a humanidade em paz, nós iríamos prosperar. A humanidade iria prosperar. Mas não satisfeitos sempre que é da destruição. Isso é o globalismo. Por exemplo, uma situação como essa, na minha visão, na minha visão, é a mesma, tinha que ser feita, a mesma punição do islã. Corta uma mão pra fora. Corta uma mão. Fica sem uma mão. Sem uma mão. Pronto. Roubou de novo? Corta um pé. Corta a mão pra você ir pra trabalhar. Ah, roubou de novo? Vai até virar um bonequinho. Assim vai. Até a pessoa aprender, pô, se eu roubar, eu vou perder uma mão. Então, quando tiver leis duras, punições duras pra bandir, eles vão pensar duas vezes. Então, a prioridade vai reduzir. Então, o que eu tô tentando explicar pra cada um de vocês, é que tudo isso já é pré-programado. Agora, a Bíblia, ela tem, faz menção e referência a como você resolve um problema como esse. E, infelizmente, quer você queira ou não, a Bíblia nos instrui a se afastar da sociedade, a viver longe dessas pessoas. Existe um momento que a gente tem que recuar e nos preparar, como José se preparou. Se não me falam, eu acho que foi José do Egito. Como Noé se preparou. Como todos os antigos patriarcas se preparavam. Haverá momentos que você terá que resguardar a sua família. Agora, sair do Brasil como uma solução? É. É uma solução de meio termo. Mas não esqueça que existe Jorge Soros, a família Rockefeller, Rothschild. Não esqueça que existe todas aquelas seitas secretas. Aqueles monstros milenares. A galera querendo... Os Estados Unidos, se você vender um litro de leite, se você produzir o leite com a sua varta, e você tentar vender o leite sempre que o governo aprova, você pode ser preso. Teve um caso agora, de um americano que foi preso, ficou 30 dias na cadeia, porque o cara coleteu a água da chuva. Então, esse é o nível, meu irmão. Esse é o nível. Não pense você que o paraíso de estar na Terra não está. Você pode optar pelo menos pior. Mas eu garanto pra você que os Estados Unidos dos anos 2000 é diferente dos anos 2020. E eu garanto pra você que os Estados Unidos do ano 2040 será diferente do ano 2020. E só vai piorando, piorando, piorando. Então, infelizmente, não tem muito pra onde correr. A Bíblia nos ensina a nos fortificar. A nos unir com pessoas que pensam como a gente pensa. A formar-nos alianças. Alianças estratégicas. É isso, cara. As pessoas... Por que você acha que a cultura, por exemplo, judaica dá certo? Bom, os caras, eles pegam um local. Eles são unidos. Ó, nesse local, essa é a nossa mão chave. Só entra judeu. Tem policial judeu, júri judeu, médico judeu. Tem tudo que você pode imaginar judeu. Os caras fizeram uma comunidade pra eles. E é isso. E naquela comunidade, eles seguem os princípios morais e éticos da sua própria religião. Pronto. E resolveu o problema. Tu pega a comunidade islã, que elas fazem a mesma coisa. Eles não têm tanto dinheiro como judeus, mas eles se unem. Eu cansei de ver gente, por exemplo, o cara se mudou pra um bairro. O cara que é do islã. O outro cara que é do islã, que vai se mudar pro bairro. Ele não mora longe do cara que mudou. Eles sempre estão procurando estarem próximos uns dos outros. É incrível. Sempre tá próximo. Formando aliança. Agora, o cristão, infelizmente o brasileiro, ele não consegue conviver nem com a própria sombra. Nem com a própria sombra. Se virou a sombra, a sombra deixou de aparecer e já começa a falar a mão da própria sombra. Então, o brasileiro, ele precisa de uma educação, de um conhecimento, uma sabedoria, pra que aquilo possa dar certo. Por isso que eu sempre falo de mochave. Inclusive, a mochave, não só uma, são várias mochaves no Brasil. Eu vou estar trabalhando em cima disso. Eu não vou estar montando uma mochave, mas eu vou estar reunindo pessoas que pensam da mesma jeito. Reunindo pessoas que pensam de forma coletiva. E esse grupo já tá criado no Telegram. Então, fica a dica e o convite pra você que quer participar. É óbvio que isso aí é dirigido apenas pros meus alunos, pra pessoas que são selecionadas a dele, tá? É o primeiro link aqui embaixo na descrição. Mas isso que você está vendo, cada dia que se passa, vai se tornando mais normal. Até o dia que quebrar tudo, quebrar comércio, tudo. E não tiver mais o que fazer. Esteja preparado pra esses dias. Eu não duvidava. Não duvidava que algo assim acontecesse. E digo mais. Eu imaginava uns 20 anos. Mas eu acho que, do jeito que tá aí na coisa, eu acho que 3, 4 anos não dura muito. Bom, vou ficando aqui. Quem quiser conhecer meu trabalho, obter o meu contato pessoal. Links aqui embaixo na descrição, tá bom? Fique na paz.